Auto-sacrificio é o que simboliza um shinobi Nunca ver a luz do dia trabalhando nas sombras Essa é a maneira de um verdadeiro ninja Player Taos Yeah, esse é o caminho de um ninja Que renunciou toda a sua vida Que fez um sacrifício vivendo em silêncio Guardando com ele um grande segredo Que lhe escondeu viver na escuridão Até a sua morte em meia solidão E que aceitou o peso de ser um vilão Para proteger a aldeia e por amor a seu irmão Uchiha e Tati, essa é minha história Meu clã se organizava para uma revolta Eu teria que fazer a minha escolha Ao lado dos Uchiha ou da Vila da Folha Mais que uma missão, uma difícil decisão Evitar a guerra e salvar o meu irmão Realmente eu não queria que fosse assim O Hokage sabia e confiou em mim Meu coração se despedaça Troquei amor por ódio, honra por desgraça Ninguém entenderia, eu seria odiado Sendo para sempre um ninja desonrado Então naquela noite matei meus sentimentos Perdi a minha alma naquele momento Matei o meu clã, matei minha família Por amor ao meu irmão e para proteger a vila Perdi a minha alma naquele momento Perdi a minha família Para proteger a guia, vou escolher ser odiado Uchiha e Tati, o ninja desonrado Perdi a minha vida Perdi a minha família Para proteger a guia, vou escolher ser odiado Uchiha e Tati, o ninja desonrado Só eu sei o que passei De Konoha me afastei Um sacrifício ninja, guardado em segredo Vivendo nas sombras, dor e meu silêncio Para a paz de Konoha, teve que ser assim Eu queria o seu ódio, concentrado em mim Esperando o momento da sua vingança Aumentando a sua fúria, com todas as lembranças Até chegar o dia, de me superar Eu sei que Sasuke, nunca entenderá Planejei morrer, como um vilão Para que o herói de Konoha, fosse meu irmão Entregando para ele, todo o meu poder Isso tudo estava além, do que podia ver E no fim, ele descobre que matou O irmão que na verdade, sempre o amou Perdi a minha vida Perdi a minha família Para proteger, que amo, escolhi ser odiado O de Rai Pachi, o ninja desonrado Grande senso e consciência, aos sete anos de idade E sabedoria, como a de um Hokage Observador e inteligente Permanecendo sempre, um pra sua frente Um grande poder, incomparável habilidade E mesmo assim, mantendo a humildade Mas ainda retornei, como o Edo Tensei Ao lado de Sasuke, Kabuto me enfrentei Deixando sua mente em um ciclo infinito Pra que se arrependa e mude seu destino Sasuke, a verdade eu vim falar Não há mais mentiras para te contar Você não precisa ter que me perdoar Não importa o que faça, eu sempre vou te amar Perdi a minha vida Perdi a minha família Para proteger, que amo, escolhi ser odiado O de Rai Pachi, o ninja desonrado Perdi a minha vida Perdi a minha família Para proteger, que amo, escolhi ser odiado O de Rai Pachi, o ninja desonrado Para proteger, que amo, escolhi ser odiado Perdi a minha família 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 Legenda Adriana Zanotto